Eu espero que vocês tenham sonho com a gente, hein Vai malandrão, essa louca do visão Bum bum bum, bum bum Vai malandrão, essa louca do visão Bum bum bum, bum bum, bum bum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguentar, se alterar, eu sei ficar até o chão Bum 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 Vai se rebola gostoso, o engano te olhando, te pego de jeito Se começa arrasando, contigo é taca, taca, taca Vai se rebola gostoso, o engano te ajudando, te pego de jeito Se começar arrasando, contigo é... Bum 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 Não vou mais parar Me vai aguentar Não vou mais parar Me vai aguentar Hã Uh Taca 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL